Bom pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, vamos discutir misturas, melhor a formação de misturas homogêneas, quando é que é possível e qual é a relação entre as características das partículas que compõem a matéria e a possibilidade de misturar uma substância com a outra. Existe uma regra muito antiga que fala, semelhante dissolve semelhante. Então, se eu tenho algum material, por exemplo, um sólido que eu quero dissolver, eu deveria talvez escolher um líquido, um solvente, que tenha características ao nível molecular parecidas, ao nível submicroscópico parecidas. Por exemplo, se você quiser dissolver um pedaço de metal, como esse pedaço de cobre aqui, você talvez devesse escolher um outro metal que seja líquido, como o mercúrio. Então, é possível dissolver com o mercúrio, dissolver cobre, você pode dissolver ouro, você pode dissolver prata, você pode dissolver alumínio. Então, vários metais você pode dissolver no mercúrio. Semelhante, dissolva um semelhante metal, dissolvendo um metal. Então, normalmente, não é garantido, mas normalmente vai acontecer. Outra possibilidade é que você tenha aqui açúcar, certo? Esses cristais que você está vendo aqui são cristais de açúcar. E você pode tentar dissolver no azeite ou na água. Bom, vocês sabem que a água e óleo não se misturam um com o outro. Isso aí já mostra que eles são bem diferentes. E, de fato, a água é uma substância bem polar. Inclusive, pode fazer aquelas famosas ligações de hidrogênio, que a gente já viu. Enquanto que o óleo, ele é uma substância de pouca polaridade, baixa polaridade. Ou a gente diria um apolar. Apolar ou pouco polar. Certo? Então, o que você pode deduzir? O açúcar tem que característica? Bom, obviamente, se ele dissolve super bem na água e não dissolve nada no óleo, você faz a dedução de que ele deve ser polar também. Então, o semelhante vai dissolver semelhante, certo? E é de fato. Se você for olhar a molécula do açúcar, eu não vou desenhá-la toda aqui, mas uma característica que é bem visível é que ela é cheia de grupamentos OH. Grupamentos OH são grupamentos de alta polaridade. A gente sabe que o óleo vai se tornar um polo bem negativo e o H vai ser um polo bem positivo. Então, a molécula de açúcar é mais ou menos assim. É cheia de grupos OH e é claro que vai interagir super bem com a água. O óleo não, né? O óleo, representando aqui uma molécula de óleo, eu não tenho grupos OH. Eu não tenho muita coisa polar por aqui, certo? Eu tenho basicamente um monte de carbono e hidrogênio. O principal das moléculas de óleo são cadeias pouco polares. Então, não vai ter uma boa interação. Vai ser bem diferente. O açúcar vai ir sobendo água. Vou fazer aqui uma classificação, né? Com base no que a gente conhece do cotidiano, que substâncias são polares, que substâncias são apolares ou pouco polares, vamos dizer assim. Bom, já sabemos. Óleo. Vem pra cá. Água. Vem pra cá. Então, são bem diferentes. Não se misturam mesmo. O que eu poderia adicionar nessa lista? O que eu posso adicionar? Alguma coisa que dissolve bem na água. Bom, o açúcar a gente já viu. Vamos botar aqui. Certo? O açúcar. Um pedaço de manteiga. Manteiga vai dissolver bem aonde? O que tu me diz? Bom, suponho que do cotidiano tu sabe que a manteiga não dissolve muito bem na água. Mas ela vai super bem no óleo. O que mais? O que que tu me diz da molécula de amônia NH3? Vou desenhar ela aqui, a estrutura dela. NH, H, H, H. Você percebe se essa ligação NH, cada uma delas vai ser polar? Sim ou não? O N é bem eletronegativo. O H, bem pouco. Então, vou botar aqui. Uma carga negativa é o que se espera no átomo de N. Carguinhas positivas nos átomos de H. Correto? Então, uma substância bastante polar. Inclusive, conforme a gente já aprendeu antes, ela seria uma dessas moléculas que se prestam a fazer a ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. Vamos botar a amônia para cá. Existe uma substância, né? Substância não, um produto de nosso cotidiano. É aquelas soluções de amoníaco. E o amoníaco nada mais é do que uma solução de amônia em água, certo? As soluções de amoníaco para limpeza. O que mais a gente tem? O que que tu me diz do sal? NaCl. Sal, ele tem moléculas para começo de conversa? Não. O sal não é feito de moléculas. Ele é feito de íons. Tem o íon sódio, que é positivo, e o íon cloreto, que é negativo. Certo? Então, o que que acontece? Bom, quando você coloca o sal na solução, os íons, separadamente, eles interagem com a água. Ele é feito de partículas, no fim das contas, bastante polares, certo? Ou melhor, polos mesmo, né? Polos, não de polos. O íon sódio é um polo com uma existência independente, e o cloreto é outro polo, no caso negativo, com uma existência independente. Então, Na mais e Cl menos interagem com a água. Não é moléculas polares, mas possui polos elétricos, então se dissolve bem na água. Por último, uma substância, um pouquinho, um caso mais duvidoso, um caso que gera um pouco de dúvida, que é o caso do álcool. CH3, CH2OH. O álcool é uma molécula de que característica? Polar ou apolar? Depende. Se tu olhar, se teu foco é este grupamento aqui, tu enxerga claramente um polo negativo, que é o O, um polo positivo, que é o H. Então, esse grupamento OH, o grupamento hidroxila, é altamente polar. E é por isso que o álcool se dissolve super bem na água. Mas, existe toda essa cadeia carbônica aqui. Tu sabe que apenas ligação CH, CC, forma o quê? Uma região apolar, certo? Então, aqui uma parte apolar, enquanto que aqui tem uma parte muito polar. Então, a molécula, como um todo, ela é polar? Não, ela tem uma parte polar. Existe uma outra que é apolar. E aí, ela pode interagir bem com os dois tipos de substâncias, tanto com outras polares, e razoavelmente bem com substâncias apolares, certo? Então, é por isso que eu consigo dissolver álcool, em uma certa medida, em alguns óleos. Eu também consigo dissolver o álcool muito bem na água. Acho que predomina, assim, a interação mais favorecida é com a água. Mas, ainda assim, é possível, graças a essa porção apolar, dissolver um pouco de álcool em um óleo. Inclusive, existe um óleo, que é o petróleo, que tem a possibilidade, né? Você destirou o petróleo, obtém gasolina, e a gasolina pode ser misturada com o álcool. Tanto que, no Brasil, se vende gasolina contendo álcool. Então, a gasolina também, né? Ela é um líquido de baixa polaridade, moléculas semelhantes às moléculas do óleo, no sentido da polaridade. Tá bom? Bom, seguindo adiante, eu queria que a gente visualizasse aqui moléculas de uma mistura entre polaridades opostas. A gente vai pegar a água e uma substância apolar, uma pequena simulação aqui. O que vocês estão visualizando? Vocês estão visualizando... Vou mostrar as cargas. Percebe que essas moléculas de água são altamente polares, os hidrogênios têm carguinhas positivas e os oxigênios negativos. E está bem misturado, esse sistema aqui está bem misturado com essas partículas rosas, que representam o que seriam moléculas de baixa polaridade, ou apolares. Então, vamos dar um play nessa simulação e ver o que acontece. Vamos ver se continua tão misturado com o passar do tempo. As águas, elas estão se agrupando com outras águas ou elas são indiferentes e se misturam igualmente com as partículas rosas? Parece que as águas, elas têm uma maior tendência a ficar junto de outras águas. Vamos baixar um pouquinho a temperatura para que a interação entre as moléculas não seja tão perturbada pela agitação térmica, pela energia cinética. Percebe que as moléculas rosas, elas parecem que ficaram segregadas para fora da água. As águas têm umas interações bem fortes entre elas, mas não tão fortes com as bolinhas rosas. Então, aqui, você percebe aqui, nessa região parece que se formou uma gotícula de água e ficou de fora aquelas outras rosas. Vou baixar um pouquinho mais a temperatura. Conforme eu vou baixando a temperatura, fica cada vez mais difícil para as moléculas rosas entrarem no meio das moléculas de água. Parece que as moléculas de água vão formando uma fase, formando uma região só delas. E as moléculas rosas, você vê claramente que elas não estão tão unidas umas com as outras. Elas ficaram de fora formando uma segunda fase. Vou baixar um pouquinho mais a temperatura. Quanto mais eu baixo a temperatura, parece que mais as moléculas de água ficam só na delas, só entre elas. Uma segregação, ocorreu essa separação entre duas fases. Tá bom? Então, o que está acontecendo aqui? semelhante interage bem com o semelhante. Nesse caso, moléculas de água interagem bem entre si e as moléculas rosas ficaram de fora, formando uma segunda fase. É isso. Bom. Eu vou pedir que vocês façam, está lá no módulo, as instruções detalhadas, mas que vocês trabalhem com a simulação de átomos neutros e íons. Certo? Então, essa simulação 5, trabalha os átomos neutros e os íons. Vocês estão visualizando aqui. Vocês têm essa substância de átomos não carregados, a interação entre eles é apenas do tipo London, forças de London. Se vocês mexerem na temperatura, vocês vão observar quando é que isso aqui passa para o estado líquido ou gasoso. Você pode ir até 5.000 Kelvin aqui. Em algum momento, você vai conseguir agitar tanto as partículas que elas vão passar para o estado gasoso. Observe em que situação isso acontece. Depois, a gente vai trocar a sua substância. Certo? A gente vai trocar por uma substância iônica. Opa! Cadê os íons? Estranho. Agora sim. Você vê íons positivos e negativos, certo? Agora eu vou te perguntar uma coisa. Se eu deplay nessa simulação, você acha mesmo que cada íon vai se cercar de alguns íons de carga igual? Você percebe que no meio tem alguns negativos cercados de vários outros negativos. Você acha que isso é uma situação viável? Energeticamente viável? Pois é, né? Eles se repelem. Então, o que vai acontecer? Bom, você vai observar de que maneira eles se organizam, certo? Vai mudar a organização e você também vai verificar se a interação entre as partículas é mais forte ou mais fraca. O que você acha? Vai ser mais forte ou vai ser mais fraca agora? Pois é, isso aí você vai poder averiguar até mesmo observando aqui a temperatura em que você converte o material num gás, tá? Passa para o estado de vapor. Então, faz esse estudo lá na simulação e descobre. O que eu espero que é uma coisa que você vai acabar constatando é que a força entre uma carga positiva e uma negativa a interação que surge ali é uma interação extremamente forte. A interação entre íons é uma interação extremamente forte. Então, é por isso que o sal de cozinha ele não volatiliza facilmente. você pode ter o sal de cozinha e aquecer ele e colocar um pouco de sal na panela e esquenta. Só o sal. Não bota água, não bota mais nada. Só sal na panela. você não consegue transformar ele em líquido. O calor do fogo não é suficiente para começar a romper algumas ligações e dar agitação suficiente para quebrar o retículo cristalino. Muito menos ainda você vai conseguir transformar no calor do fogo em um gás, passar por estado de vapor. É porque essas interações entre polos positivos e negativos é extremamente forte. então isso aí vai levar para uma outra questão que eu quero trabalhar com vocês que é a visualização de partículas do sal primeiro e partículas do sal com a água. A simulação que a gente vai dar uma olhada visualização se trata de botar alguns grãos de sal na água e ver como é que é a influência da água para dissolver o sal. Então está aqui uma pequena simulação primeiro vamos correr a simulação somente o sal a temperatura ambiente você percebe as cargas dos íons sódio e íons cloreto não acontece muita coisa por que um átomo desses não sai fora do retículo bom a força de atração entre íons é muito forte é muito forte a temperatura ambiente a energia cinética dessas partículas não chega para conseguir afastar separar quebrar essa ligação aqui agora como é que a água é capaz de promover a dissolução o que acontece quando você joga a água você pode observar que as partículas de água elas interagem com os íons cargas positivas e negativas da água os polos positivos e negativos da água interagindo com os íons e aí os íons podem ser separados do retículo onde eles estavam você tem então a dissolução você tem o que dissolvido moléculas não não são moléculas são íons do sal o íon sódio que é o positivo e o íon cloreto que é o negativo certo então eles se movem livremente na solução então tá era era isso que eu queria que vocês visualizassem só pra fechar vamos fazer um pequeno exercício por favor considera essas substâncias aqui água vocês podem enxergar aqui o vermelho é o oxigênio e as bolinhas brancas são os hidrogênios e aqui você tem carbonos uma cadeia de 4 carbonos e hidrogênios aqui é o butano um hidrocarboneto encontrado no fluido de isqueiro no combustível dos isqueiros ele seria solúvel na água sim ou não? espero que você tenha dito que não você percebe que aqui só tem ligações do tipo carbono-carbono e carbono-hidrogênio então nós estamos falando de um apolar ou muito pouco polar e a água é o que? é altamente polar porque tem esses grupos OH o grupo OH é um grupo de alta polaridade forma até pode participar de pontos de hidrogênio o que você me diz dessa outra molécula aqui essa molécula da direita você enxerga grupos polares? sim tem um monte de grupos OH essa molécula aqui vai ser uma substância bem solúvel na água ou no óleo? o que você me diz? bom obviamente vai ser na água porque tem tantos grupos polares sinal de que vai formar pontes de hidrogênio com a água grupos OH e vai dissolver bem essa substância aqui é a glicose certo? o que você me diz dessa última molécula aqui embaixo? essa última com seis carbonos e alguns hidrogênios isso aqui é o hexano também muito conhecido porque é um os componentes do éter de petróleo um solvente vai ser bom de misturar com qual dessas substâncias aí? o que você me diz? pois é, né? tu deve ter visto que é um A polar então vai ter uma boa capacidade de se misturar formar uma mistura uma solução com o butano porém não com a glicose e não com a água você nunca precisa nem fazer o teste a glicose não vai jamais se dissolver no hexano em nenhuma quantidade significativa então tá aí o poder de previsão da nossa regra semelhante dissolve semelhante certo? então tá tem as atividades lá no mundo pra vocês prosseguirem então qualquer dúvida a gente vai se falar abraço já tchau 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 Tchau.